O universo é feito de incontáveis possibilidades, de ação, de energia, de sinergia. Isso é o que nos faz ir além. Nas linhas da vida, os sonhos se cruzam e formam um emaranhado de novos caminhos. Porque nada é estático, tudo está em constante movimento. Por isso, te apresentamos a nova coleção Paralelos, a exata mistura de cores, volumes, texturas e da vibração de toda a criatividade que abraça, da sensação que liberta, da motivação que desperta. Nós queremos te encorajar a viver, sentir diferentes experiências e emoções. Não se limite! Galáxia, Orion, Pixel, Giga e Web. São algumas das estrelas que estão brilhando muito por aí em diversas paletas de cores, formas e texturas. Somos singulares, somos tudo ao mesmo tempo e agora, somos pinguim. Novos fios, novas experiências. São algumas das estrelas que estão brilhando muito por aí em diversas paletas de cores. São algumas das estrelas que estão brilhando muito por aí em diversas paletas de cores. São algumas das estrelas que estão brilhando muito por aí em diversas paletas de cores.